E olha lá, pessoal, olha lá, Robertão, não satisfeito, levou aquela dupla rodagem com cara de mal e foi buscar uma STX, ou é uma STR? É, mas esse papo eu tenho que explicar pra vocês depois, viu? Uma STX linda, e aí, ó, Robertão e Leozinho, e nós estamos aqui, se divertindo mais um pouquinho, porque dessa vida só se leva... a vida que se vive, a vida que se leva, olha lá, ó, ó o hotzão lá, é isso aí, pessoal, um ótimo... Aí, Robertão, olha lá, Robertão, manda um abraço pra turma lá, um ótimo sábado a todos aí, que Deus abençoe a todos, todos tenham um ótimo domingo, uma ótima semana, e daqui a pouco nós estamos lá no Carangas, valeu? Forte abraço aí, pessoal!